E olha só, a venda de fogos de artifícios em Franca, esse ano, será diferente. Após uma lei publicada em fevereiro, está proibido comercializar fogos que fazem barulho. Isso foi um ganho para a causa autista e para os animais de estimação, quem sempre sofrem com os ruídos dos fogos, que são os animais, e essas crianças que necessitam de cuidados especiais. Vamos acompanhar a reportagem da Márcia Maria. Vitor, de 15 anos, é autista e sofre com a tradicional queima de fogos das festas de fim de ano. A mãe dele fica apreensiva nesse período e diz que o filho chega a desmaiar com barulho. O Vitor, ele se transforma, ele não aceita o toque, ele fica muito, mas muito agitado, ele não consegue dormir, aí o assunto é vai ter mais fogo, vai ter mais fogo, a gente está sempre, ó, vai ter mais um, calma. Só que o que mais, assim, ele não aceita, quando nesse momento ele não aceita eu fazer isso para proteger ele, que é o toque, o seguro. Então ele não aceita, ele fica muito agitado. Pode ter tomado a medicação de dormir que não resolve. Pessoas com transtorno do espectro autista apresentam uma hipersensibilidade auditiva, são sensíveis aos sons e barulho. Maria Beatriz também fica preocupada com a reação do Marcos, de 30 anos, que também sofre do mesmo transtorno. Em vez de ser uma coisa bonita, que a gente pudesse estar comemorando com a família, eu me isolava, eu ia para dentro do quarto, ia para dentro do carro, com barulho, com som alto, e comecei a perceber que eu tinha que sensibilizar isso daí, ou seja, trabalhar para que aquilo que ele estava vendo e estava escutando, que incomodava, fosse uma coisa prazerosa. Então eu fui colocando ano a ano, todas as vezes quando tinha a queima de fogos, eu colocava ele dentro do carro, ligava o som alto, ficava sozinha com ele, e eu mostrando que aquilo era bonito. E fui diminuindo aos poucos o som do carro e permitindo que ele pudesse vivenciar o barulho externo. Isso foi o que aconteceu, ele está com 32 anos, mas a infância dele inteirinha foi bastante difícil. Com a chegada do Réveillon, muitas famílias com crianças e até com animais ficam preocupadas. Esse treinador já prepara os animais para enfrentar vários tipos de barulho desde cedo, como esses filhotes. Os cães adultos também recebem treinamento. Eu já acompanhei, infelizmente, devido ao problema dos fogos de artifício, já acompanhei fugas de cães num Réveillon, que causou acidente de trânsito. Eu já acompanhei cães que se mutilaram, tentando subir a parede, tentando uma fuga, se esfolar inteiro, perderam muito sangue. Eu já vi cães que, para tentar entrar dentro de casa, porque estava no quintal e a festa estava acontecendo dentro de casa, estourou um blindex, estourou um vidro, o cachorro se cortou inteiro. Tem cães que ficam extremamente inseguros, eles vão para debaixo de uma pia, de um gabinete, e ficam ali por 12 horas, segurando urina, segurando as fezes, não tomando água, desidratando. Isso tudo, fisiologicamente, biologicamente, faz muito mal para o animal. Então, o conselho que eu dou é tentar tranquilizar o cão ao máximo nessa questão de fogos de artifício. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que associar. A gente tem que fazer o cachorro trabalhar no que ele é melhor, condicionar, associação. Porque o cão não tem a racionalidade, a questão racional do humano, que é o quê? Olha, põe um algodãozinho no ouvido. Olha, vem cá que eu te conforto. Não, o cão vai buscar fugas da maneira dele. Então, isso é preocupante. Em fevereiro desse ano, foi aprovada uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício. A multa para quem desrespeitar a medida é de R$ 1.500. Que a gente possa falar, igual nós estamos aqui, falando a respeito da conscientização das pessoas realmente, para que elas possam saber que não é enjoamento, não é chatice isso, mas a conscientização é o caminho. E a gente está trabalhando nisso, né? Com certeza. A regra só permite a soltura de fogos abaixo dos 65 decibéis. Esse comerciante trabalha nesse segmento há mais de 40 anos e teve que se readequar à regra. As vendas de rojões caíram mais da metade, mas a procura por fogos coloridos e sem ruídos aumentou significativamente. A gente deixou de vender um tipo de fogos, mas a gente aumentou na parte colorida. Isso para nós foi importante, porque a gente continua trabalhando, a gente continua dando assistência direitinho para o pessoal, explicando como é que funciona tudo normalmente e tal, e mostrando as novidades que já foram feitas a partir dessa lei. É, gente, é uma lei super válida. Parabéns. E realmente, isso daí chama-se você ter empatia e respeito pelas pessoas, não só pelas pessoas, mas pelos animais. Mas aí fica uma pergunta, quem que vai fiscalizar? Quem que vai estar nas ruas meia-noite para poder realmente saber se as pessoas estão respeitando essa lei? Para multar ali R$ 1.500,00, para multar, para fiscalizar a pessoa que descumprir essa determinação? Não sei. Muito difícil, porque a cidade praticamente não tem fiscal, ainda mais meia-noite. Até parece que vai ter alguém fiscalizando, né? Então eu acho que vai mais da consciência e do respeito das pessoas. Pode aproveitar. A gente tem como você se divertir. Claro que tem como você se divertir e soltar seus fogos de artifício, mas para que soltar aquelas bombas, aquelas coisas que fazem barulho, que incomodam o vizinho, que incomodam aquelas pessoas que têm necessidades especiais, como os autistas, que são pessoas mais sensíveis, os animais também. Então eu acho que fica aqui a questão da consciência de cada um e o respeito. Quando você tem empatia pelo próximo, você tem respeito. E aí você pensa, antes de fazer alguma coisa, que você sabe que pode incomodar o outro. Simples assim.